Consegui, 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 consegui Eu consegui passar do meio game do... Dos mini-rogue-rogue Bom, eu tô desesperada aqui, véi Porque eu achei que era impossível E eu consegui, né Mas conseguiu Eu consegui, fui na calma E consegui Bom, deixa o like vocês iam Eu queria ver o vídeo aqui no desespero Porque eu tava mesmo desesperada Porque não é maluco É que desesperado tem pra não passar Quem assiste o outro vídeo sabe, né Será que essa escada vai ser meu pior inimigo? Que vai ser meu pior inimigo? Tá vendo? Que vai ser meu pior inimigo? Que vai ser meu pior inimigo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.